Quando o rei Davi foi para o além, ficamos chorando de dor. Mas hoje vamos festejar, porque o magia chegou. Ai, 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 tá chegando a hora, magia já vem, chegando meu bem, chegando em Jerusalém. Ai, 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 tá chegando a hora, magia já vem, chegando meu bem, chegando em Jerusalém. Quando o rei Davi foi para o além, ficamos chorando de dor. Mas hoje vamos festejar, porque o magia chegou. Ai, 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 tá chegando a hora, magia já vem, chegando meu bem, chegando em Jerusalém. Ai, 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 tá chegando a hora, magia já vem, chegando meu bem, chegando em Jerusalém. Ai, 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 tá chegando a hora, magia já vem, chegando meu bem, chegando em Jerusalém. Ai, 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 ai Ficamos chorando de dor, mas hoje vamos festejar, porque o Mashiach chegou Ai, 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 tá chegando a hora, Mashiach já vem, chegando meu bem Chegando em Jerusalém, ai, 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 tá chegando a hora, Mashiach já vem, chegando meu bem Chegando em Jerusalém Ai, 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 tá chegando a hora, Mashiach já vem, chegando meu bem Chegando em Jerusalém Chegando em Jerusalém